Gente, você pega o tecido, no caso o meu é rosa, o seu pode ser de qualquer cor, e deixa ele com dois centímetros, né, dois dedos a mais do que a medida necessária. E põe ele embaixo do seu caderno. E esse é melhor se fosse de broxúria, porque pra colar é mais fácil, mas o meu é de espiral porque é esse que eu tinha em casa, então eu vou usar, que dá certo também. O meu caderno é grande, de uma matéria e de um tamanho grande, mas o seu pode ser aqueles pequenininhos ou magenta, que dá certo também. Agora a gente dobra assim, e a gente vai recortar como se o seu for espiral, aqui, pra dar pra colar certinho. Agora eu vou pegar a cola líquida e vou passar na capa do meu caderno. Passe bem direitinho pra ficar bem coladinho, e não dá problema. Agora a gente vai pegar o tecido e botar assim por cima. Olha que lindo, gente, que já tá ficando. Passa bastante colinha nos ladinhos, principalmente. Se não tiver colando, pode passar no próprio tecido também. E agora é só ir segurando isso pra cercar. Gente, agora esse lado eu já colei. A gente vai pra contra capa. Passe bastante cola aqui na espiral ou na broxura do seu caderno. Pra depois não ficar soltando. Uma parte bem importante. Deu. Você pode passar no tecido e na capa, ou só no tecido ou só na capa. Eu prefiro passar nos dois pra, né, prevenir. Em vez de cola branca, dá pra usar cola quente. Só que é bem provável que descole. Então é muito melhor se você usar cola branca. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Pra garantir que vai ficar bem preso. Agora a gente fecha. E espera secar. E depois vamos fazer os detalhes. Bom, agora a gente vai fazer a parte de dentro. Você pega a cola. E a gente vai botar essas partezinhas pra dentro. Passa a cola bem na beiradinha. E segura bem pra não desgrudar. E faz a mesma coisa dos outros lados. Agora eu vou usar um pouquinho da cola quente. Pra ajudar a fixar melhor. Estica bem pra não ficar aquelas ruguinhas. Agora a gente põe um pouquinho desse lado. E a gente faz o mesmo procedimento aqui em cima. E vamos fazer o mesmo procedimento na contracapa. Bom, agora a gente pega o feltro. Ou se você quiser, você pode deixar o caderno só assim. Que ele fica super lindo também. Mas a gente quer um caderno de unicórnio, né? Então a gente pega o feltro. Contorna com a caneta. Não sei se vocês vão ver, mas eu fiz um contorninho redondo. E pega a tesoura. Deu. Ficou assim. E a gente cola. Eu vou usar a cola quente. E eu vou usar a cola quente. Ai, gente. Cuidado pra não se queimar. Eu me queimei aqui. Deu. O focinho do nosso unicórnio tá pronto. Gente, eu fiz os olhos. Olha como ficou. Eu peguei um feltro branco. Recortei um círculo. Que ficasse num tamanho bom comparado ao rosto. E botei uma bolinha azul. E eu fiz os dois. Agora eu vou colar. É bom deixar o tecido bem lisinho. Senão ele fica todo... E a gente põe assim. Deu. Põe aqui do ladinho. Assim. E a mesma coisa com o outro. Deu. Agora eu fiz os narizinhos deles. Que eu colo assim. Vou pôr uma gotinha de cola quente. Colar bem aqui em cima. Deu. Assim. Bom, agora a gente vai precisar desse tecido. Pode ser de qualquer estampa. Ou pode ser feltro também. Pra gente fazer o chifre. Primeiro a gente pega e faz assim. Só um biquinho. Bota um pinguinho de cola quente. Continua. Dessa forma. Como o nosso é num caderno. A gente vai fazer um chifrinho mais grande. Mas se for, por exemplo, num dicionário. Que nem aquele que eu fiz. É só ver no vídeo do material escolar. Ou numa agenda. Você faz um menorzinho, né? Pra não ficar exagerado. Põe mais um pouquinho aqui. Pra não desgrudar. E um pouquinho nesse biquinho aqui, ó. E vamos dar uma endireitadinha. Deu. Agora a gente vai cortar. Pra mim esse tamanho de chifre tá bom. Então eu vou vir aqui e vou cortar. Bem do ladinho. E vamos cortar assim, ó. Deu. Ficou um pouquinho tortinho. Então a gente dá mais uma picotadinha aqui. Tcharam. Nosso chifrinho está pronto. Agora a gente vai pôr um pouquinho de cola quente aqui, ó. Nessas voltinhas. Deu. Tá direitinho. E agora a gente vai encher com os retalhos que sobraram do que a gente fez no nosso caderno. Tchau. Tchau. E aí E agora a gente pega mais um pedacinho desse tecido aqui Na verdade eu vou usar feltro, que é mais resistente Põe aqui em cima, ó Cola com a cola quente O chifre em cima A seguinte forma Daí a gente vem e recorta Nosso chifre ficou assim A gente pega nosso caderno E cola ele bem assim, no meio Tem que colar bem Pra não desgrudar E fica segurando E aí E aí E aí E aí E aí